Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que sente bom Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te separar Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que sente bom Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te separar Porque sua amiga eu vou sair Sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Porque São Diego rosa, São Diego rosa Porque São Diego rosa, eu não posso escutar Porque São Diego rosa, São Diego rosa Porque São Diego rosa, eu não vou querer olhar Me liga na bachada Tchau, tchau